de vinho tinto de sangue como poetizou o nosso querido Chico Buarque que afastar de si a paixão depois ele fala mas seja feita a tua vontade e não a mim então subordina a vontade do pai a vontade de Deus e depois pegam no sono lá os apóstolos que ele pedira pra se colocar em vigília olha como é a natureza humana o Cristo pede que eles fiquem atentos mesmo assim eles decaem mesmo assim eles não conseguem manter a vigilância e logo chegam os soldados guiados por Judas que foi tido como traidor de Cristo que entregou Cristo pros fariseus e pros romanos pra que ele fosse chagado crucificado, julgado pré-julgado, julgado e crucificado